Miguel, penso que seria também interessante perceber, portanto, se a Rede Expresso consegue aferir quem são estas pessoas, ou se são estudantes, o perfil mais sociodemográfico. Sim, sim. Nós temos uma grande falência dos nossos clientes que são estudantes, como já tinha dito, uma boa parte são jovens. Desses jovens, a maior parte são estudantes. Sim. E, em termos dos acessos, é normal que a classe mais jovem, acaba por ser a que está mais contente com o serviço que nós colocamos à disposição deles. Claro que este tipo de serviço, claro, produto que nós colocamos no autocarro, envolveu também outras questões, além, obviamente, do investimento que a empresa fez nesse aspecto. Também tivemos que modernizar algumas componentes do autocarro que antigamente nem sequer se ponderavam. Tinha essa aptidão, não é? Mas, com o tempo de tomadas elétricas, atualmente já temos quase para criaturas com tomadas elétricas. Tivemos que vamos instalando ali, temos criaturas novas também. No nosso caso, não é relativamente fácil, vá, de fazer isto, porque temos uma frota com uma idade média baixa, já há baixos 4 anos, é da idade da frota, que é excelente. Claro. E, à medida dos autocarros, que vamos tendo autocarros novos acionados à frota, já vêm mais prerrogativas técnicas instaladas por perdefinição. Facilita logo. Sim, agora já vêm com a eléctrica, já vêm com a antena wi-fi, já temos um... Tanto que acaba de ser também um canal específico que nós temos de poder comunicar com os nossos clientes. Claro. Enxerimos o próprio circuito de vídeo a bordo do autocarros. E é isto, de facto, temos um tipo de cliente jovem. Exato. Que estuda, ou estuda, trabalha, se calhar. A maior parte são estudantes, sim. Sim. Temos muitos clientes que são universitários. E... em termos de utilização, conseguem apurar se estão mais ligados ao entretenimento, se estão a estudar, quer dizer, aí isto se calhar é um pouco mais... É mais... Não conseguimos comprovar. Privacidade, não é? Exato. Claro, claro. Talvez no futuro seja uma... Exato. Através do que é isto? Exato. Que entra da forma como nós sabemos qual é o... O perfil, não é? O perfil etário, por exemplo, e... Exato. Mas o que conseguimos apurar deste sistema, acabam por ser dados mais técnicos. Exato. Que tipo de equipamento acedeu... Portanto, se são tablets, se são... Acabam por ser, espantosamente, acabam por ser os tablets e os telefones... Androides, não é? Os smartphones. Os smartphones, exato. Acabam por ser... Estarem com bastante crescimento face ao computador portátil. Para quem não há muitos computadores portátiles, mas... Essa é a tendência. O sistema operativo, agora sim, Android e o sistema operativo iOS... iOS, não é? Mais ligado lá. Acabam por ser... Os que dominam. Os sistemas operativos dominantes, à parte, obviamente... Do Windows. Do Windows. Exato. Ok. Miguel, para terminar, quais são as perspectivas neste campo que a empresa tem para 2013? Falo concretamente da aplicação das novas tecnologias nas viagens dos passageiros da rede expressos. Claro. Nós temos algumas previsões de evolução de produtos para este ano. Vamos ter uma inovação muito forte ainda no final do segundo trimestre. Infelizmente, não podemos ainda falar agora, senão... Claro. Não, não. De todo. Mas, no nível do online, continuamos a crer com o objetivo de termos... Chegamos a ter o telefone da frota titular. Sim. Porque, às vezes, há serviços que a regressa procura têm a reforço de horários. E nós comprometemos, pelo menos, a ter a frota titular. Claro. Claro, claro. E nós temos 5 caídos, há 2 anos, equipada com o Wi-Fi. Ok. Esse é um dos nossos objetivos. Depois, poderemos vir a ter alguns serviços anexos. Claro, claro. A possibilidade que o Wi-Fi nos dá, por exemplo, a possibilidade eventual de fazer parcerias ou de comunicar ao cliente em tempo real onde é que ele está. Sim, 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 sim. Se está abandonado os signos, porque nós vamos ter essa missão. Claro. Face à georeferência e à geolocalização do país. Poderíamos vir a saber se está atrasado face ao recurso ideal, se está de andar, o quanto tempo falta para chegar à paragem tal. Exato. Consegue ter essa... As cidades. Exato. Não há parte dos nossos quilómetros que são feitos também em outra estrada. E vai-lhes permitir, além de hoje em dia, ser mais o cliente que nos dá a informação em tempo real. Sim. Se quiser. Claro, claro. Estou lá no carro. Houve aqui um problema, não consigo ligar, podem-me ajudar. Em tempo real, sim. Em tempo real, sim. Nós não é mais poder fazer o contrário, mas poder dizer ao cliente, em tempo real, ele está a chegar ao corpo e... São 21 horas, a temperatura é XI... Quanto? Quanto? Tipo de respetar-nos o que pode levar a seguir hoje... Sim, sim, sim. O mundo acaba a ser uma informação 360 graus que não vamos poder passar a dar aos nossos clientes o coros a tocar-nos. Essa é uma das inovações. Temos aqui a esquecer um pequeno detalhe que nós já começamos a passar uma aplicação móvel também, para os dois sistemas que já falamos há pouco. Sim. Portanto, para o sistema operativo Android como para o iOS da Apple. E vamos ter uma revisão da nossa aplicação, que hoje em dia permite a consulta de horários. Já temos alguma dessa informação passada para a palma do mundo do cliente, por assim dizer. e também que vai ocupar o nosso objetivo de continuar sempre a melhorar a nossa performance a nível tecnológico, tanto no Wi-Fi como a nível das nossas aplicações móveis. Ok. Miguel, desejo um excelente 2013 para si, para os seus e para a Rede Expressos em particular também. Obrigada. 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 Obrigada.